No quadro, Dona Alice pediu para escrever o nome do presente de Natal que ela quer ganhar. Um celular, mas tem que ser bom. Porque o ruim eu já tenho. Ela tem um celular velhinho, não se separa dele. Mas ele não faz nem ligação para quem ela tanto gostaria. A filha que está nos Estados Unidos e com quem não fala há 20 anos. Está muito longe, está na Carolina do Sul, eu gostaria de falar com ela. São várias as histórias como a da Dona Alice no abrigo São Vicente de Paulo. Idosos que sem família encontraram uma aqui. Nem sempre eles ganham o abraço da pessoa esperada no Natal. Por isso, surgiu a ideia da realização de pequenos sonhos que são colocados nos quadrinhos. E é aí que a tristeza vai embora. E o rosto se enfeita com os melhores sorrisos. Dona Maria Vilma quer uma mala de rodinhas com chave. A senhora vai ficar feliz? Vou até te dar um abraço. E por que a senhora quer essa mala? Eu quero essa mala, não é para mim ir embora não, para mim guardar os três. Uma mala boa assim. Ela teve 31 filhos, só uma biológica. Cuidou de todos, mas nenhum teve como ficar com ela na velhice. Foi triste o dia que soube que teria que morar aqui. Três dias chorando, mas depois eu acostumei. Agora está com um ano que eu não vou lá em casa. E a senhora gosta de ficar aqui? Gosto! De bom humor, vamos para a memória impecável da dona Adelina. 70 anos e um conhecimento dos mais diferentes assuntos, graças ao amor pela leitura. O último livro foi sobre futebol. Aprendi que a primeira Copa do Mundo foi no Uruguai, terminou em 30 de julho de 1930. Uruguai vencedor, venceu a Argentina por 4 a 2. No quadro dos presentes, pediu livros de poesia e uma sandália de abotoar atrás. Mas na hora da entrevista, ela diz que pode vir gibis, que também vai ficar feliz. Eu gosto muito, sabia de gibis? Gosto! A gente aprende muito lendo e é um incentivo para todos os adolescentes que leiam. É bom até para prestar vestibular. Aquela temida renação fica fácil. Seu Margarido quer ficar radiante com um cordão para pôr no pescoço. Quer um cordão pateado. E depois que o senhor conseguir esse cordão, o senhor vai ficar como? A boca é bonita, né? E ficando mais bonito? Aí as meninas querem, não querem? Gente, eu estou ajudando aqui o senhor Livertino a segurar o quadro com o pedido dele. Isso porque ele viu o senhor Margarido ali pedindo um cordão e foi logo pedindo um relógio, mas uma namorada. É isso mesmo que o senhor quer? Um relógio, mas uma namorada? Só namorada. O senhor desistiu do relógio por quê? Brincadeiras à parte, a situação do abrigo é bem séria. Só a folha de pagamentos é em torno dos 100 mil reais. Os salários estão todos atrasados. É por isso que se a isoleta pudesse colocar no quadro um pedido... Eu iria pedir 200 mil reais para a gente pagar parte das dívidas que o abrigo trem tem. Entre elas é folha de pagamento, décimo terceiro, encargos sociais, tudo isso. Cada um de nós pode ser parte da magia do Natal e transformar muitos desses pedidos em realidade. Coisas tão simples, muitas baratinhas, mas para eles é o gesto de ser lembrado que tem valor incalculável.